99,5% a nossa tradução de hoje, canção linda do Bon Jovi, Bon Jovi é uma banda de rock formada em 1983 no estado de Nova Jersey e até hoje já foram vendidos mais de 130 milhões de cópias em todo o mundo em suas turnês. O grupo já passou pelos cinco continentes, pioneiro na gravação de álbuns acústicos no estilo MTV e a banda mantém algumas características do hard rock dos anos 80 até hoje e assimilou influências dos variados estilos surgidos do rock, o heavy metal, desde o seu álbum de estreia que foi em 1984. Vamos traduzir a canção. Essa música fez muito sucesso, Bed of Roses, Cama de Rosas. Dá um beijo pra Bianca, essa canção é pra ela. Beijo, amor, é fã da banda Bon Jovi, nossa tradução. E aí, gente? Curtiram? Bom Jovi? Cama de Rosas? Oi, Elayne! Boa noite também. A Jane Ribeiro, galera aí do fã clube, obrigado. Lua Oliveira, Gabriel Rodrigues, abraço também pra vocês. Kênia Mendes, de Nerópolis, tá mandando aí pros filhos, muito obrigado. Maria Santos, oi Rosângela, todo joia. Maria Bento, boa noite. Jaqueline Assis, Luzia Aparecida, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Ofereço pro meu esposo, Francisco Anápolis. Abraço aí, viu, Luzia? Jaqueline Assis, Maria Antônia, Maria Madalena, Cleomar, boa noite. Ana Paula Auxiliadora, os amigos aí do fã clube da 99. 10 e 7, estamos de volta na 99. Uma excelente noite de quarta-feira, dia 8 de julho. Vamos juntos ao vivo até meia-noite. Aqui na 99, a número 1, a mais ouvida. Primeiro lugar em audiência, Lavana Prado, Viva Voz. Vamos lá, então. Tatiane Silva, boa noite. Nilda Barretos, Valéria Cristina também. Muito obrigado pela companhia, Sueli, Gardênia Moura. Quem tá aqui também, deixa eu ver que tá atualizando aqui. Quem mais, deixa eu falar aqui. Mandar um beijo pra minha prima, Mônica Mendanha. Tá sempre curtindo e acompanhando. Ontem eu não ouvi a mensagem dela no finalzinho, atualizou. Gabriel, boa noite também. Valéria. O Bleder, pra Maria Madalena, Ana Paula. Valeu, obrigado a todos vocês. Gabriel Teixeira. Cléo Cabral. Quem mais? Belarmina Gomes. Nayara Faria. Aniele de Jesus, boa noite. Obrigado a todos aqui, viu gente, pelo carinho. Curtam, comentem, compartilhem. Fiquem à vontade pra mandar mensagem, recado e compartilhar também as traduções. Aqui, visualizar, curtir. Participe aqui da nossa programação. Boa noite, Goiânia. Vai até a meia-noite. Obrigado a todos aqui pelo carinho. Um beijo grande. Até a meia-noite. Juntos no Boa Noite, Goiânia. Aqui na 99. Continue comigo. Amigo. Leandro. Se inscreva no canal.